Alô, Marzinho, e essa é pra você tomar cachaça, meu irmão, vamos embora Meu bem, fez tão melhor o que tiver pra vestir Tote os cabelos e vamos por aí E eu quero apresentar a multidão Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Meu bem, és para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Os tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em suas mãos Não será mais Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Aô, que negócio bom E essa é bem enxodada, viu? Falando de amor Alô, meu amigo Rivaldo Alô, meu amigo DJ Anderson Rodrigues Vamos embora Eu cheguei, bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém nos viu Eu cheguei, bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Ninguém nem viu Ninguém nem viu Quando a janela abriu Abraçado com meu pé Entrando no salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom Abraçado com meu pé Entrando no salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom É bom, é bom, é bom Mais um beijinho no salão Entrando pra casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Ela é bonitinha Entrando pra casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É uma gracinha Nós beijinho no salão Nós beijamos na cozinha Meu amor chorou Meu amor chorou Meu amor chorou Ter pedido meu benzinho A janela fechou Foi embora chorar Meu amor chorou Chorou, 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 chorou Reizinho dos teclados O fera do batidão Reizinho dos teclados O fera do batidão Vamos simbora Vamos simbora Simbora RS Gravações Gravando Sem porcentagem Sem porcentagem Somos um do outro Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Aô, negócio bom demais, hein? Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Voarei no céu Escreverei no ar 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 Brases de amor Se o amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Se o amor é tudo Reizinho dos teclados Reizinho dos teclados O fera do batidão Vamo simbora 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 Mais um começo Mais um começo de noite Me adaptando Doeu Mais um começo de noite Mais um começo de noite Me adaptando Com essa nova rotina Já falei pro coração Mexer com isso Não esqueça essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto Que eu encosto Em um vasinho aleatório Olha quem eu topo Da mão cair o copo Doeu Oh, sim doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu Oh, sim doeu E cada gole foi doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei na olho Doeu Oh, sim doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu Oh, sim doeu E cada gole foi doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei na olho Ali pra trás Rezinhos teclados O fera do latidão Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou porque eu faço do jeito bem gostosinho No Brasil Com a luz e meus teclados O fera do latidão Alô, meu amigo Alê do show Vamos embora menino Sou um bom de pegada, ela se envolveu Quer saber quem é esse, esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso, pronto pra amar Eu sou uma ferramenta de fazer mulher pirar Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Sou um bom de pegada, ela se envolveu Quer saber quem é esse, esse gruto sou eu Sou bruto e carinhoso, pronto pra amar Eu sou uma ferramenta de fazer mulher pirar Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Vamos simbora Solapada de forró Alô, Ednei Muniz Me olha diferente Me abraça e não sente o seu calor Sozinho então me sinto Seu jeito me ferindo o coração Eu perdendo a razão Você Velha página de um livro Não vou Te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Vem com cinza de repente Se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Eu queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar Aê, malha chonada, hein? Não, não vale a pena Perder o amor, que pena Não posso não Não consigo não Não consigo não Quero nossas vidas De volta a alegria que soltou Das minhas mãos Você Velha página de um livro Eu não Não vou Não vou Te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu E o céu que se abriu pra gente se amar Fazer o que? Se eu tenho mesmo É culpa no cartório Ela Ela descobriu Não deixou barato E ela tem o amor Pro Juntou as conversinha Pus esqueminhas A saídinha Mensagem de motão Celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Vamos embora, menino Fala comigo, bebê Fazer o que? Se eu tenho mesmo É culpa no cartório E ela descobriu Não deixou barato E ela tem o amor Pro Juntou as conversinhas Pus esqueminhas A saídinha Mensagem de motão Celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Alô, Nelsinho dos Teclados Vamos embora Pra que chorar Se os seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Se esse sentimento seu é tudo em vão Pra que lutar Por algo é que não te dá valor Da tempo ao tempo Bebe, esquece esse cara por favor Os minutos vão passando Em hora vai se tornando E vira dias e semanas Nesses anos e um dia Você vai notar Um dia entrarem em uma igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entrarem em uma igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou RS Gravações Ao vivo, hein? É no Romulo 3 Os minutos vão passando Em hora vai se tornando E vira dias e semanas Nesses anos e um dia Você vai notar Um dia entrarem em uma igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entrarem em uma igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Que Deus abençoou Um dia entrarem em uma igreja É uma juras de amor Receberá de mim uma aliança Que Deus abençoou Uh, oh, 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 oh Oh, 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 oh E Deus abençoou Oh menino, só no chatão ouvido, hein? Andar de carrão, ter casa de praia Viaja de avião, toma vinho com as gatas Cartão sem limites, estourado no Instagram Pode ter quem gosta mas eu não sou fã Pra saber a verdade deixe eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sotaque, beijiro Tem que não gosto mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto Raiz, não troco no interior E todo mundo sabe não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe não sou matuto Sou matuto de verdade Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Sou matuto de verdade Bora barraçar É no volume 3 Anda de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho com as gatas Gata um selo e mistura no Instagram Pode ter quem gosta mas eu não sou fã Quer saber a verdade Deixe eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Sotaque brejeiro Tem quem não gosta mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Sou matuto de verdade Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Sou matuto de verdade Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Sou matuto de verdade Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Toma tudo de verdade Vamos embora R.S. Gravações Gravando ao vivo, hein? Aô, negócio bom Vamos embora, simbora Rezindo os teclados É no volume três Vê seu coração de pedra virar algodão E o seu orgulho se jogar no chão No momento é que você me diz adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando a mais de uma hora Olha ela aí E me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando, clorando, meu amor de volta Vamos embora, simbora Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando a mais de uma hora Olha ela aí E me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando, clorando, meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando a mais de uma hora Olha ela aí E me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando, clorando, meu amor de volta Quem sabe dança, quem não sabe Faz igual eu Só balança Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar as suas histórias já não sinto saudade Dero curtida, deram vontade de te ver De beijar em sua boca e dormir De continha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar as suas histórias já não sinto saudade Dero curtida, deram vontade de te ver De beijar em sua boca e dormir De continha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Reizinho dos teclados Opera do patinão Falando de amor Vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando o seu torre o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Por coisa parecida Não tem nada a ver com as nossas vidas Melhor terminar Cada um com si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Que não serve frio Cada um com si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio São duas coisas que não serve frio Melhor terminar Cada um com si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Reisim dos teclados Operador Batidão A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado Me faz loucura de amante Pergunta em destopo Com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado Uou, 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 uou A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura de amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O ramo assim desapegado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aô, moda bem apaixonado, hein Vamos embora, simbora Exim dos Pé 4 e é no volume 3 100% ao vivo, hein Aonde de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos E algum deles proibidos De você ficar comigo De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou E eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Quantas vezes já brigamos E até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena E eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu estou Esse marrento tá morrendo De saudade, amor Vamos embora, vamos embora Quem sabe dança, quem não sabe Faz igual eu, hein Só da lança De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos E até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu estou Eu não devia, mas confesso que estou Saudade da minha pequena eu estou Esse marrento tá morrendo De saudade, amor Saudade da minha pequena eu estou Eu não devia, mas confesso que estou Saudade da minha pequena eu estou Eu não devia, mas confesso que estou Esse marrento tá morrendo De saudade, amor E é só no balançado, hein Alô Tchadinho, e essa é pra você, meu irmão E essa fala de arroz mesmo, hein Teu amor é impossível Tô até eu te beijar Teu corpo é inacessível Tô até eu te tocar Não acredito em derrota Sou um cara temoso demais Se seu coração abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto a minha vida como no ar no mundo Um cara que te ama de amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca do amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Falando de arroz Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto a minha vida como no ar no mundo Um cara que te ama de amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca do amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você E essa música eu ofereço Pra toda galera que curte o resmo dos teclados Por onde estou anda Que não quer mais me ver O mesmo lugar espere por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de parçadinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de parçadinho Quando você precisar Por onde estou anda Que não quer mais me ver No mesmo lugar Espere por você Eu te acompanho onde quer que vá Me chamar Me chamar de parçadinho Vou me chamar de parçadinho Quando você precisar Me chamar de parçadinho Reizinho dos teclados, o fera do batidão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, tão louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Reizinho dos teclados, o fera do batidão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, tão louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, tão louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar 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 Rei, sim dos teclados O fera do batidão Eu vou deixar você embora Com as minhas marcas no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Alô, né sim dos teclados Vamos simbora simbora Rei, sim dos teclados O fera do batidão Volume 2 A gente tenta que a gente tá ficando E o coitado nem percebe O anulé é assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece sim Adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha E eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você embora Com as minhas marcas no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Com as minhas marcas no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro A gente tenta que a gente tá ficando E o coitado nem percebe Com o anulé é assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece sim Adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha E eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você embora Com as minhas marcas no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Com as minhas marcas no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Alô meu amigo Geraldo Rodrigues Vamos simbora, simbora sim meu patrão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Reisinho dos teclados O fera do batidão Reisinho dos teclados O fera do batidão Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Bem gentil uma princesa Sua beleza satisfaz É as rainhas do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E me chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela monta no tabaco E me convidou também É as rainhas do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também É as rainhas do vaqueiro E sou vaqueiro bom também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Reisinho dos teclados O fera do batidão Eu canto nas vaquejadas Porque ela está também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também É as rainhas do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também É as rainhas do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também Reisinho dos teclados O fera do batidão Se eu pudesse Buscaria A lua Pra você Se eu pudesse Buscaria As estrelas Pra te resplandecer Se eu pudesse Criaria Um planeta Pra você E coloria De azul e branco São cores Que eu amo demais E colocaria E colocaria No seu mundo O nome De planeta Paz Lá Habitaria Eu e você E só pessoas De bom coração Nada de ruim No seu mundo No seu mundo Pois você Não merece Não Porque age Não merece Chorar Anjo Não merece Sofrer Você é meu anjo Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você E coloria De azul e branco São cores Que eu amo Demais E colocaria No seu mundo O nome De planeta Paz Labidaria Eu e você E só pessoas De bom coração Nada de ruim No seu mundo Pois você Não merece Não Porque anjo Não merece Chorar Anjo Não merece Sofrer Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você Porque anjo não merece chorar Anjo Não merece Sofrer Você é meu anjo Meu anjo bom Eu faria tudo isso por você Música 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 Reizinho dos Teclados, o Fera do Batidão Se eu disser que tenho um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sede-me que estou pra dizer adeus Ela já notou que é hora da Deus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sede-me que estou pra dizer adeus Ela já notou que é hora da Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar no barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sede-me que estou pra dizer adeus Ela já notou que é hora da Deus Ela já notou que é hora da Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar no barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar no barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Rezim dos Teclados O Fera do Batidão Rezim dos Teclados O Fera do Batidão Alô Alberto Divulgações Toca que é sucesso meu irmão A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo Eu não dou conta de pagar Do escuro do meu quarto Tá me deixando claro Que dormir sem você é que não dá Vou pros meus roléis pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mas é um bar pra frente e dois pra trás Liga a volta pro seu negro Liga a volta pro seu negro Ou então eu bebo Ou então eu bebo Liga a volta pro seu negro Ou então eu bebo, ou então eu bebo Simbora, simbora, simbora A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo eu não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá me deixando claro Que dormir sem você é quem não dá Vou pros meus roleios pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais Vai de mim não sai, mais É um bar pra frente, dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Liga a volta pro seu nego, ou então eu bebo Liga a volta pro seu nego, ou então eu bebo Foi então llover Alô Tiaguinho, é nós hein, vamos embora Antes era pra ser desejo Nunca pensei que um dia fosse apaixonada Nunca dei valor quem estava do meu lado Hoje já foi embora, agora o que que eu faço? Mas um dia eu pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco Meus olhos tem muita larga para enxugar E que um dia eu fiz essa canção Pra tentar convencer o seu coração Peço pra você pra me escutar Eu vou prender pra lua pra ir te buscar Oh lua, oh lua Traga aquele amor que foi embora Me deixou aqui Oh lua, oh lua Ela é a mais linda da mais linda Eu vou amar até o fim Antes era pra ser desejo Nunca pensei que um dia fosse apaixonada Nunca dei valor quem estava do meu lado E eu já foi embora E eu já fui embora O que o que que eu faço? Mas eu nunca pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco Meus olhos tem muita larga para enxugar E que um dia eu fiz essa canção Pra tentar convencer o seu coração Eu peço pra você pra me escutar Eu vou prender pra lua Eu vou prender pra lua pra ir te buscar Oh lua, oh lua Traga aquele amor que foi embora Me deixou aqui Oh lua, oh lua Ela é a mais linda da mais linda Eu vou amar 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 Amar até o fim Eu vou amar 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 Amar até o fim Recinto dos Teclados, o Fera do Batidão Eu queria te agradecer por não ter desistido de mim Quando te ama de verdade é sempre assim Ela mora na fazenda e eu na favela Mas nada vai me impedir de me casar com ela Sou o pai dela que não deixa, é contra o nosso amor Mas eu e minha princesa, seremos felizes por onde for Toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu queria te agradecer por não ter desistido de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Ela mora na fazenda e eu na favela Mas nada vai me impedir de me casar com ela Sou o pai dela que não deixa É contra o nosso amor Mas eu e minha princesa seremos felizes por onde for Toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja com toda certeza Eu sou o homem certo pra você E é pra tocar nos corações da paixona Rezinho dos teclados O fera do maticão Fui no forró e tava bagunçada nada Vi todo mundo dançando mole-molinho O velho chegou com a gatinha no canto São o rasgante salão de miudinho Com um minuto se ouve o puxixar Tu agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querenta Tu tá gostanta Tu quer o bem né Tu tá doudinha né Tu vem por bem Tu quer o bem Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o bem, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem, tu vem, vem, tu quer o bem, porque sabe o que é que tem Arrô, o negócio, ó, é só no balançar Beijinho dos teclados, o céu do batidão Fui no forró e tava um bagunça danada, vi todo mundo dançando mole-molim O velho chegou com uma gatinha no canto, saiu rasgando o salão de miudim Por algum minuto se ouviu cochichar, no agarrado um velhinho disse assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o bem, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem, tu vem, vem, tu quer o bem, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o bem, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem, tu vem, vem, tu quer o bem, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o bem, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem, tu vem, vem, tu quer o bem, porque sabe o que é que tem Tu tá querenta, tu tá gostanta Tu quer o ver, né? Tu tá doidinha, né? Tu vê, tu vê, vem Tu quer o ver, porque sai já que tem Essa porra! Alô, Samizão dos Teclar! Alô, Mineiro Show! Vamos embora, simbora! É segunda-feira, só cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me aguentei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber Escuta o áudio, meu amor Que eu gravei Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Vamos embora, simbora! Alô, Ednei Muniz! Aquele abraço! É segunda-feira, só cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me aguentei Mas eu não me aguentei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Juro que tentei Juro que tentei Você é meu amor Você é meu amor Juro que tentei Juro que tentei Juro que tentei Ases no cérebro Juro que tentei ком Os Alô Geraldo Tapiel, sonorização, aquele abraço meu patrão Três santos teclados, o fera do batidão Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A soledão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Foi impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sem que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô ainda atrás de você Voa, voa Andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Boladinho com meu bem Voa, voa Andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Boladinho com meu bem Não aguento esta saudade Está me tirando o sono Tô bebendo, tô largado Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Sei que vou enlouquecer Teu amor eu não aguento Tô ainda atrás de você Voa, voa Andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Boladinho com meu bem Voa, voa Andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco Boladinho com meu bem Rezinho dos teclados O fera do batidão Rezinho dos teclados O fera do batidão E essa música eu ofereço Pra toda galera que custa o resino dos teclados Me diga o que é essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga o que fez a Zira assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que nosso amor está dividido Bolsa bem o meu pedido Se eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Estúdio, RS, grava só Esse cara é moral Me diga, por quem é essa decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Se eu sou louco por você Volta amor Volta amor Volta amor Beijinho dos teclados O fera do batidão Tchau 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 Tchau